E aí, GSP, como de costume? Sou o Tapuderinho Vem aqui, ô piranha Tô chamando Tô chamando, cê tá ouvindo não É o desenho, é o bebidão Vem aqui, pia Tô mandando Não quero saber, eu tô mandando Vem aqui Vem aqui Caguaruto chamando Balança o rabinho, é o desenho, tá chamando Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Atenção, meu amigo Só mais peca Pode chamar as amigas Tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas Tem tudo que vocês gostam Balama, corrilã, se piroca Doce Balama, corrilã, se piroca Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tô mandando Não quero saber, eu tô mandando Vem aqui Vem aqui Caguaruto chamando Balança o rabinho, é o desenho, tá chamando Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Atenção, meu amigo Só mais peca Pode chamar as amigas Tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas Tem tudo que vocês gostam Vai lá É maconha, lança e piroca Doce Velama, grosita serbt Vem cá 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 Vet Vet Vem cá Vem cá Eítrico ATC 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 ATC